que granja, rapaz que granja, eu quase estou a pular lá do drone em cima, rapaz duas piscinas, duas piscinas, em nome do pai, nome do filho, rapaz olha meus irmãos, para quem não sabe, e eu quero dizer a vocês, que João Pessoa diferentemente, eu estudei, fiz história, não sou melhor do que ninguém mas é só para entender, quando a gente fala, João Pessoa nasceu no porto do Capim, é verdade, o primeiro grande porto nosso, era o porto do Capim foi também a primeira falcatrua que fizeram, tiraram uma foto do porto de Recife, disseram que era aqui para comer dinheiro, lá de Rio de Janeiro, né? é, agora infelizmente, mais uma morte, foi mais de 20 tiros, é menos de uma semana, outra morte, Abne Caetano esteve no porto do Capim fica ali no Varadouro, ali onde tem aquelas madeireiras antigas lá, vamos ver na madrugada desta segunda-feira, um jovem de 23 anos, ele acabou sendo morto no bairro Porto do Capim trata-se de Rogério de Assis, ele foi morto com pelo menos 20 disparos de calibres diferentes a polícia civil está investigando o caso, as informações é que Rogério de Assis, de 23 anos, ele estava morando em Cabedelo só que por conta de uma briga de facções, ele acabou saindo da localidade Rogério de Assis perdeu a vida, 20 disparos com imagens de Júnior Dias, Abne Caetano, para a TV Arapuã daqui a pouco a gente retorna com mais informações sobre o Porto do Capim fica ali, onde houve um mirante ali no, descendo do Hotel Globo, aquela ladeira íngreme lá embaixo é o Porto do Capim, uma área bonita, 99,9% das pessoas estão indo bem ó, e vagabundagem, e assassino tem em todo lugar e não tem onde correr, infelizmente, né? Ele chegou, Renatinho! Renatinho!